Música Vem, vagalem a mochão, vagalem a mão, não tem que ter coração Hoje é um dia de sol, alegria de sol, meu Deus é de verão Música Música Vem, vagalem a mochão, vagalem a mochão, vagalem a mão, não tem que ter coração Hoje é um dia de sol, alegria de sol, meu Deus é de verão Vem, vagalem a mochão, vagalem a mão, não tem que ter coração Hoje é um dia de sol, alegria de sol, meu Deus é de verão Ei, 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 ei Hoje é um dia de sol, alegria de sol, meu Deus desespera e, de, 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 de... E chorou, meu bebê me deram E chorou, meu bebê me deram